Eu já mencionei anteriormente que o modelo relacional tem forte relação com a teoria dos conjuntos. A gente vai estudar mais adiante mais detalhes sobre essa relação. E por essa razão é natural que a gente tenha operações de conjunto na linguagem SQL. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma disciplina de bancos de dados que eu estou dando na graduação da Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a este. Nesse aqui especificamente eu vou falar de operações de conjunto no SQL. Então a gente vai usar aqui o tradicional modelo de táxi que a gente vem usando até agora, mas eu vou fazer um recorte específico. No nosso modelo de táxi a gente tem uma tabela de clientes, certo? E vocês devem se lembrar que eu mencionei que a gente poderia trabalhar com a herança de clientes. Então eu tenho uma tabela cliente que tem dois herdeiros, que são o cliente particular e o cliente empresa. Eu estou dizendo que a herança é compartilhada, então vamos relembrar. Compartilhada significa que eu posso ter membros que são tanto da tabela de cliente particular, no caso as Drubal, que é particular e empresa. Então ser compartilhado significa que ele pode aparecer nas duas tabelas. Ou ele pode ser particular e empresa. Então ele vai ser particular quando estiver pedindo um táxi como pessoa física e empresa quando estiver pedindo um táxi a partir de uma empresa. e ela é total. Total significa que não vai ter ninguém que é instância de cliente genérico. Ou você é particular ou você é empresa. Tem vários possíveis mapeamentos, eu escolhi um deles, em que a gente criou uma tabela para cada herdeiro. Então vai ter uma tabela cliente particular que tem ID, nome e CPF e vai ter uma tabela para empresa que tem ID, nome e CNPJ. Bom, agora vamos ver as operações de conjuntos. Eu posso imaginar cliente particular e cliente empresa como os dois conjuntos, certo? E que existe uma certa interseção entre eles, por quê? Porque tem alguns clientes que são tanto particular quanto empresa. E dentro dessa ótica, é interessante a gente pode criar algumas operações de conjunto, né? Então, para usar, a gente tem três operações de conjunto principais, que são a união, interseção e a diferença, que seria o except, certo? Como é que funciona a operação de conjuntos em SQL? Você vai fazer um select, que vai te retornar uma tabela. Depois tem um segundo select, que vai te retornar outra tabela. E você vai aplicar essa operação, você vai colocar o operador entre as duas, certo? União, interseção ou diferença. Uma coisa importante é que as duas tabelas têm que ter o mesmo esquema. Ou seja, a gente vai ter que, quando a gente fizer o select, o output do select, vai ter que ter as mesmas colunas nas duas, senão ele não faz a operação, tá? Vocês já perceberam que as duas tabelas não têm exatamente o mesmo esquema, porque tem essa coluna CPF em uma e essa CNPJ na outra. A gente, na hora de fazer as operações, a gente vai ter que remover essa coluna para os esquemas ficarem iguais. Então, é exatamente isso que eu estou mostrando aqui, não é? Você pode, no select, fazer uma projeção e pegar só a coluna de ID do cliente e nome, tá vendo? Então, essa cliente é o cliente particular e essa aqui é o cliente empresa. Se você imaginar, então, se eu fizer o select com as mesmas colunas, eu posso fazer as operações entre elas. Então, vamos começar falando da união. A união é a tradicional união entre conjuntos, não é? Ele vai juntar todas as tuplas das duas tabelas. Então, vamos ver aqui um exemplo. A gente está voltando aqui para o notebook. Esse notebook está no meu projeto Lab2Learn. Se você não sabe o que é o Lab2Learn, você vai ter que assistir vídeos anteriores. Você consegue disparar aqui. Mais especificamente, eu estou nessa pasta Lab2Learn SQL Taxi e eu estou executando aqui no Jupyter o Tab Taxi 4 conjuntos, tá? Ok, então, vamos lá. Aqui eu dei os dois selects mostrando que se eu der select ID e nome, as duas tabelas vão ficar com o mesmo esquema, né? Que é CRIEID e NOME. E aí eu posso fazer as operações entre elas. Então, vamos ver o que é o union, tá? Na união. Na hora que eu dou o run aqui, vocês vão perceber que ele fez uma união das duas tabelas sem as repetições, tá? Então, as repetições como as drubal, por exemplo. Você está vendo que as duas aparecem aqui e aqui. Não é que é sem as repetições. As repetições, elas aparecem só uma vez. Então, as drubal, por exemplo, você está vendo aqui, ele só aparece uma vez. Então, é isso que o union faz. Ele junta, né? Ele faz uma união, certo? Que é uma união de conjuntos entre as duas tabelas. Então, é como você está vendo aqui, né? Tem um select de cima, tem um select de baixo. Os outputs têm que ser com o mesmo esquema. O union junta as duas numa tabela só. Legal. Aí, agora, vamos ver o que é a interseção. A interseção, ela vai fazer o quê? É a mesma coisa, né? Você tem que ter um select em cima e embaixo, com o mesmo esquema. E você bota o intersect no meio. Ele vai pegar somente os elementos comuns das duas tabelas, certo? Tal como uma interseção entre conjuntos. Então, quando você der esse intersect, o que você vai ver? Vai aparecer somente o as drubal, né? Que é o único que aparece nas duas tabelas, se você olhar aqui, tá? Então, é só o as drubal que aparece. É ele que vai aparecer aqui, tá certo? Bom, legal. Finalmente, eu tenho a diferença, ou o except, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai subtrair da primeira tabela a segunda. Ou seja, ele vai mostrar os elementos da segunda tabela que não estão na primeira. Tá? Desculpa, ao contrário. Ele vai mostrar os elementos da primeira tabela que não aparecem na segunda. Então, ele sempre tira os da segunda em relação à primeira, tá certo? E o resultado vai ser esse. Sempre são os elementos da primeira, da tabela de cima, né? No except, ou da primeira tabela, menos aqueles que têm em comum na segunda. Então, se eu fosse aplicar aqui naquele exemplo, vocês se lembram que o único cara que está em comum aqui é o as drubal, né? É o único. Então, imagina que eu pego essa primeira e subtraio a segunda. Ele vai tirar quem? Só o as drubal, que é o cara comum. Então, vai ficar o Doriano e o Kinkas. Vamos lá ver como é que isso funciona. Então, eu vou colocar aqui o except. E aí, você está vendo, ó. Doriano e Kinkas. Ele tirou o as drubal, porque o as drubal aparece na segunda tabela, certo? Então, é simples assim. São operações de conjuntos que vocês já estão acostumados a ver, né? Aí, agora, a gente vai brincar de combinar. Então, o interessante nessas operações é como a entrada é uma tabela e a saída é uma tabela, eu posso sair combinando as operações, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte problema. Eu quero os clientes que estão exclusivamente em uma das tabelas e não apareçam em ambas. Então, seria, em termos de visualização, seria isso. O que aparece em particular em empresa, mas que não aparece em ambas. Eu não quero ver aqueles clientes que estão nas duas. Vocês podem, então, imaginar. Como é que você faria isso? Tem várias estratégias, né? A abordagem número um é eu subtrair a interseção da união. Eu faço a união das duas e depois eu subtraio a interseção, né? Então, é uma coisa assim, olha. Imagina que essa operação de cima aqui que você está vendo e que eu coloquei entre parênteses, tá? É uma união entre duas tabelas, estão vendo? Que deu isso aqui, né? Essa aqui de baixo é uma interseção entre as tabelas, que deu isso aqui, tá? Então, note que eu peguei o primeiro grupo, que é a união, e botei entre parênteses. O segundo grupo, que é a interseção, e coloquei entre parênteses também, certo? Então, está sempre entre parênteses o grupo. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou dar o except, então eu vou subtrair o de cima, o de baixo do de cima. Vai ficar assim, tá certo? Então, se a gente for no nosso notebook, você vai ver exatamente essa primeira abordagem aqui, né? Exatamente do jeito que eu mostrei lá. E se você executá-la, né? Você vai ver que vai aparecer todo mundo, menos o Asdrubal, que é aquele que aparece em ambas. A outra forma de fazer a mesma coisa seria eu pensar em unir as diferenças. Então, eu poderia subtrair cliente-empresa de cliente e fazer a primeira parte, que é essa aqui. Subtrair de cliente-empresa-cliente, aí eu teria exatamente o contrário. Então, eu teria as duas metades, e aí depois o union juntaria os dois, tá? Então, o resultado seria exatamente o mesmo. É só para a gente exercitar aqui. Então, na abordagem 2, está aqui a abordagem 2. Lembrando que cada parte está entre parênteses, né? Então, esse bloco está entre parênteses, esse bloco está entre parênteses, aí eu faço um union aqui no meio, eu vou ter o mesmo resultado, que é a tabela sem o Asdrubal, tá? Depois, se você quiser, só a título de exercício, né? Você poderia estudar essa solução aqui, que é uma solução que faz a mesma coisa usando um select aninhado, tá? Então, você vai ver o mesmo resultado, só que eu uso o select aninhado, mas eu não vou explicar em detalhes aqui, eu deixo esse para você estudar em casa, tá certo? Legal. Esses são os meus agradecimentos das pessoas que contribuíram com esses slides. Essa é a minha página, caso você queira ver mais vídeos e queira mais informações. E a licença. Obrigado.